Que maravilha, mas que delícia Quando elas veem a tropa passando A xereca pisca de lançar na mão Aí que elas piram, fumando balão Ela se agita, fumando balão Ela se agita, fumando balão Ela se agita, fumando balão Ela se agita Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só uma acertada Desse jeito que promete, eu já tô gamada Só sou cadão rolando até de uma ligada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só uma acertada Desse jeito que promete, eu já tô gamada Só sou cadão rolando até de uma ligada Só sou cadão rolando até de uma ligada Só sou cadão rolando até de uma ligada Que maravilha, mas que delícia Quando elas veem a tropa passando A xereca pisca de lançar na mão Aí que elas piram, fumando balão Ela se agita, 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 fumando balão Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só uma acertada Desse jeito que promete, eu já tô gamada Só sou cadão rolando até de uma ligada Não percebi, me apaixonei na sua botada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só uma acertada Desse jeito que promete, eu já tô gamada Só sou cadão rolando até de uma ligada Só sou cadão rolando até de uma ligada Só sou cadão rolando até de uma ligada Só sou cadão rolando até de uma ligada